Grande é o nosso Deus em força, poderoso Elohim, príncipe da paz, general de guerra, que vai adiante de nós na peleja esta manhã, que trabalha pela nossa vida, Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, desbarata os exércitos nesta manhã de sábado, Senhor, são seis horas da manhã, peleja pela nossa vida, guarda os que estão dormindo, guarda os que já levantaram, abençoa teu povo até o trabalho, guarda os que vão ficar em casa de repouso, protege tua igreja, favorece o teu povo, ilumina os caminhos do teu povo, Senhor, Hoje é dia de vitória, hoje é dia de vitória, em nome de Jesus.